Este vídeo serve para mostrar aquilo que se passa em Portugal. Isto tem sido um atentado à democracia e as pessoas pensam que eu quando estou a falar destes assuntos estou a defender o Chego ou o André Ventura e eu já expliquei mil vezes que não é disso que se trata porque é ainda mais importante que o Chego e o André Ventura é o Portugal e a democracia e a liberdade. O André Ventura tem sido antidemocraticamente perseguido pelos média durante todos estes anos, sempre a ser perseguido pelos média, pela justiça e pelos outros partidos. Difamado, censurado quando precisa de falar a verdade, exposto quando há mentiras. Agora foi eleito e a perseguição continua. É que nesses órgãos não há uma determinação constitucional de que deve ser um para cada partido. E aqui há. Há uma norma constitucional que deixa claro que um de cada quatro maiores partidos deve ter um vice-presidente da Assembleia da República. Podem apresentar a candidatura. Vejam a discussão que houve em 1982 na revisão constitucional. É que não pode ser só contra nós, também tem que ser contra ele. É muito bonito. Há conversa da Constituição, mas quando chega o momento de ser dos Chegas já não interessa a Constituição. Se virem a discussão de 1982, ainda ontem isto foi dito na própria CNN, basta ver as atas em que o sentido do legislador era deixar claro que cada um dos quatro maiores partidos tem uma vice-presidência. É o chamado espírito do legislador. O que se quer agora é deturpar o espírito do legislador e dizer que por causa do voto secreto o Chega pode ficar arredado de qualquer lugar institucional. Mas o Regimento também prevê que possa funcionar com apenas metade dos órgãos eleitos. O que eu ouvi aqui na Assembleia a vida toda foi que a Constituição é superior ao Regimento. Agora parece que o Regimento é superior à Constituição. É curioso. Quando chega o Chega, a Constituição já não vale nada. Quando é para vetar as iniciativas do Chega, a coisa mais sagrada cá no mundo é a Constituição. Esta hipocrisia política. Vai ser muito, muito rápido, mas muito incisivo. Ficámos a saber que o nosso querido líder António Costa, mais conhecido agora pelo Marajá, do alto da sua maioria absoluta, dada pela estupidez daqueles que fizeram o voto útil, decidiu ouvir todos os partidos, menos o Chega. Que o Marajá faça isto, a gente não admira. É uma ordinarice como outra qualquer. E é antidemocrático, como é óbvio. Que o Chega, que possa considerar isto até um elogio, porque obviamente um tipo como Costa, que não tem honra, ele nunca honrou a palavra, que não é um homem vertical, que não é uma pessoa que tenha dado provas de honestidade, é um elogio não receber. Se fosse convidado pelo Costa, sentir-me ofendido. Aqui a ofensa é ao sistema democrático. Eu vejo todos os partidos, menos o Chega. O que é que os partidos, se não fossem uns merdinhas, deviam ter feito? Já não falo dos da esquerda, porque esses já estão arrumados completamente, estão aniquilados pelo próprio Costa, a quem eles, aliás, continuam a lamber os pés. Mas os partidos como o PSD, a Iniciativa Liberal, o próprio PAN, apesar de tudo, deviam dizer, não vamos, não se faz isto a um partido, podemos estar nos antípodas das ideias deles, mas não se faz isto a um partido. É uma questão de solidariedade e de defesa da democracia e de dignidade. Mas vão, são uns merdinhas. Pior, o Mamadubá, que neste momento de estar na prisão, e espero que esteja, porque já tem um processo em cima, por parte dos deputados do Chega, a quem ele chamou suínos, ele foi insultar pessoas que são órgãos de soberania, dos deputados, e que têm a dignidade, e devem ter a dignidade correspondente, chamou-lhes de suínos. Vai ser objeto de uma queixa-crime pelo insulto. Espero que seja devidamente castigado. Mas os partidos, independentemente da sua cor política, a começar pelo BOC e pelo PCP, para darem o exemplo, deviam, solidariamente, dizer, não admitimos que colegas nossos do plenário sejam tratados de suínos. Mas são uns merdinhas. Uns merdinhas, ainda por cima, burros. E, portanto, não fazem isto. Ainda não perceberam que, se o Mamadub chama de suínos aos deputados do Chega, mais dia menos dia, chama-se suínos também aos outros. E, portanto, e depois não têm autoridade moral para falar, porque não foram solidários com os deputados do Chega. E se o Marajá não recebeu o Chega, e se os merdinhas vão ao beijamão, que vão, da próxima são eles. Eles próprios partidos, os merdinhas, que vão ao beijamão. Não pensem que o Marajá fica só pelo Chega. Não aprendem. Não aprendem e não aprendem a história. Isto é uma lição de história muito fácil. É repetida a saciedade na história. Quem cede perante os princípios morais, e, independentemente das discordâncias de opinião, não se escandaliza, não se senta ofendido, não se levanta em defesa solidária dos seus pares, mais tarde ou mais cedo, também vai na onda da ditadura do Marajá. É aquele poema do Brecht, não é? Chegaram, levaram os pretos, mas eu não era preto, não me importei. Depois levaram os judeus, eu não era judeu, não me importei. Pois é, mas depois, eles levou em toda a gente. Não perceberam. A história está repleta de exemplos destes. Isto não é connosco. A gente está, não é connosco. Pois, por qualquer dia somos nós. Meus caros amigos, foi um desabafo. E espero que, se gostaram, mais uma vez, peço-vos partilhem. Porque nós temos, temos, é fundamental, mas estamos sistematicamente a analisar estas coisas para não perdermos a lucidez. Uma boa semana, apesar da gasolina ter subido mais uma vez. Uma promessa de costa, não é? Uma promessa de costa, não é?